William. Em pelo alto, subiu o Tatinho de cabeça. Voltou no William de frente e deu de pico lá dentro! Gol do Foz! E é dele, é do William Douglas. Pico não, na cara do gol. Não tem alternativa. Futsal, na cara do gol. É bicuda nela e vai pra dentro. O time do Foz abre o marcador. Um pro Foz, Cataratas. Zero Corinthians. William, assina meu garoto. Assina que o gol é seu. O time do Foz também troca o Biel pela primeira vez em quadra. Bateu pra frente, explode no peito. Ela sobe, briga por ali o Gabriel. Boa jogada, Gabriel bate pro Maldesville lá dentro. Gol do Foz! Ó, tô chegando, hein? Sou Biel, hein? Biel bate na bola no gol! Marca o segundo do Foz, Cataratas. Amplia a vantagem no chutão que explodiu no peito do Gabriel. Ele insistiu. Passou pelo João Vitor. E achou Biel esticando a perna direita, jogando pro fundo no gol. Dois pro Foz. Zero Corinthians. Assina Biel. Assina que o gol é seu. Já comprei, briga até com o Falcão por conta disso. Falcão, acho que legal isso aí. Olha a jogada do Foz, tá na cara do gol lá dentro! Gol do Foz! O William Brandão sobra pra ele, joga pro gol. É o terceiro do Foz numa falha de bola do Corinthians. O passe errado do William, tocou pro William, que voltou pro William. Só deu o William nesse gol! E o William Brandão vai assinar, porque o gol foi dele. O William Brandão, número 5. Assina que o gol é seu! 3 a 0. Olha a roubada de bola, vem a equipe do Foz. Cocô bate no Lé. E agora o contra-ataque é do Timão. Vem na quadra ofensiva, Lé trava. Fez o toque no meio, pintou o gol, Guilherme. Gol lá dentro! Gol! Gol do Corinthians! É do Guilhermão! Dava lá na segunda trave! E quase sem ângulo. Contra-ataque puxado pelo Lé. Pintou na quadra ofensiva. Transferiu depois da travada pro meio. Totózinho! Maroto do João Vítor e o Guilhermão, quase sem ângulo, joga pro gol. Guilhermão, número 8. Assina que o gol é seu! 3 pro Foz, 1 pro Corinthians! E agora, ó, no 2 contra 1, vem o azulão. A cobertura já chegou, voltou. Bateu de pico lá dentro! Gol! Gol do Foz! E é dele, Gabriel, bota a galera pra gritar que ele quer ouvir. Gabriel, número 97. Bicuda no trinco, meu garoto. É o quarto gol do azulão. Olha o azulão! O azulão joga pra rede! 4 pro Foz! 1 para o Corinthians! Respeita azulão, assina, Gabriel! Assina que o gol é seu! Esses principais jogadores ficaram... Vamos lá! Olha a jogada do Cauê! Com o lance! Bate pro gol lá dentro! Gol do azulão! Do azulão! Pedro Beraldo! Ó, dali o Cauê! Vai tocar do outro lado! Arrumou, bateu na saída do goleiro! A equipe do Foz amplia! Obrigada, hein? Tá virando goleada! Pedro Beraldo! Ó, pôs! Ó, pôs da fera! Tá de brincadeira! Assina que o gol é seu! 5-1! 5-1! 5 pro Foz! 1 pro Corinthians!